Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou apresentar um tutorial completo de como utilizar a plataforma de criação de atividades gamificadas chamada EducaPlay, que é sensacional, possibilita aqui alguns recursos diferenciais de outras plataformas até mais famosas como por exemplo o Kahoot, o Bluket, você vai gostar muito de conhecer e bora conferir aqui nesse vídeo que eu vou mostrar um passo a passo de como explorar os principais recursos, beleza gente? Então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar esse site para facilitar seu acesso, vou colocar aqui no link do site na descrição, clica aí, vai abrir essa página principal educaplay.com, facinho também, você pode já estar inserindo direto, e aí pessoal, você vai ter que fazer o login aqui nesse site clica aqui neste campo direito superior em login, seleciona uma conta do Google para fazer esse login, clica neste campo login with Google, eu acho que é o jeito mais simples e rápido da gente estar começando a utilizar o EducaPlay escolhe aí um dos seus e-mails que provavelmente vai estar salvo já no seu navegador feito isso, você já está habilitado a explorar os principais recursos dessa plataforma logo em seguida a fazer o login, já vai abrir esse painel onde você pode estar acessando as atividades construídas utilizando aqui a plataforma da EducaPlay eu já criei aqui três atividades, na verdade eu vou até deletar essas duas primeiras porque eu criei ela só de teste para me preparar para fazer esse vídeo aqui para vocês eu vou deixar só as atividades principais que realmente eu estou usando com meus anúncios que é esse quiz, biologia em 2018 e esse mudanças de estado físico, ok esses dois aqui eu vou usá-los novamente, então vou deixar salvas aqui mas aí já você fica sabendo, esse aqui é a parte do site onde vão ficar salvas as atividades que você vai criando, tá bom mas vamos voltar para o início do site clicando aqui em EducaPlay nessa sua logo que fica no canto esquerdo superior e aqui pessoal é onde você vai começar a desenvolver as suas atividades essa plataforma é muito interessante porque além de possibilitar a criação de jogos com vários layouts com várias modalidades a gente pode estar também construindo jogos utilizando serviços de inteligência artificial nesse vídeo eu não vou explicar detalhadamente como que faz essa criação de jogos com IAR porque eu já fiz um vídeo específico só para isso eu vou colocar aqui no card, tá? clica aí, se caso já tiver publicado esse vídeo antes vai estar aparecendo ou então vou colocar aqui na descrição ou então você faça a inscrição no meu canal visita aí, conheça um pouquinho do trabalho que eu venho produzindo são mais de 200 vídeos voltados para ajudar os professores e aí tem um vídeo mostrando como desenvolver atividades gamificadas utilizando o serviço de IAR pelo site EducaPlay dá uma acessada que você vai ficar por dentro de como explorar esse recurso beleza? mas vamos lá pessoal, mas o que é que dá para fazer com o EducaPlay? vem aqui em New York TV lembrando que no momento da gravação desse vídeo primeiro de outubro de 2023 está disponível apenas a versão em inglês, espanhol e francês ainda não tem a versão em português para esse site ele não chegou de fato ainda no Brasil mas eu já estou trazendo essa novidade aqui para vocês se caso você tiver muita dificuldade com essas línguas clica aqui neste ícone no caso eu estou usando o navegador Google Chrome que aí ele possibilita a mudança do inglês para o português não é uma tradução perfeita, mas ajuda mas o inglês que está mostrando aqui é simples também creio que você vai conseguir desembolar bacana gente então clicando aqui em New York TV você vai ter acesso aos principais modelos de atividades gamificadas que o site proporciona perceba que é bastante coisa esses modelos que tem um raio esse ícone verdinho com o desenho de um raio eles possibilitam o desenvolvimento de atividades gamificadas usando a inteligência artificial recurso adicional, diferencial bem interessante igual eu falei, eu já fiz um vídeo sobre isso então confira isso caso você interessar e esse sem esse raio é um modo de criação de jogos normal tá pessoal mas que também é interessante e perceba que tem uma variedade bem grande no qual com certeza alguma delas ali vai encaixar com o tipo de jogo educativo que você pretende desenvolver na vez que eu fiz o vídeo mostrando o recurso de inteligência artificial eu mostrei essa modalidade aqui Frog Jump que é um joguinho que fica o sapo pulando na opção de resposta que você coloca ali e se caso acertar o sapo permanece seco ou se caso errar ele vai afundar ali acho que ele pula em cima de uma vitória regia tem aqui ó uma atividade nova inseriu recentemente né e outro ponto interessante desse site que ele tá inovando né semana passada não tinha essa atividade não agora já tem então talvez na hora que você acessar esse site você vai conseguir encontrar até outras atividades outros modelos né de jogos e aí vai ficando cada vez melhor bacana pessoal eu vou pegar a atividade pra destrinchar melhor e mostrar pra você como usa a mais clássica a mais tradicional que é o quiz que eu acho que vai encaixar né com o interesse da maioria das pessoas que estiverem assistindo aqui esse vídeo então vou selecionar aqui né esse modo né de criar um quiz e aí pra gente começar a desenvolver essa atividade primeiro tem que selecionar a língua depois você vai criar colocar o título dessa atividade né vou colocar só teste coloca aqui a descrição dessa atividade depois eu mostro uma pronta que eu fiz ali bem bonitinha mas essa aqui eu tô fazendo rapidinho só por demonstração mesmo vou colocar teste mas você vai colocar um texto bacana ali tá pessoal depois já tá aqui Brasil o curso vou colocar aqui que é sei lá segundo ano do ensino médio que vai ser uma atividade voltada pra esses alunos o assunto vou colocar aqui que é biologia área de conhecimento biologia certo então preenchi tudo aqui vou clicar em next tá tem que preencher como se fosse esse cabeçalho né pra gente dar sequência se você não preencher alguma coisa ali vai travar vai aparecer uma mensagem de erro e aí você vai ter que ir no campo onde deixou de preencher e adicionar ali a informação tá bom mas preencheu tudo igual eu acabei de fazer vai conseguir avançar pra essa parte na hora que chega nessa tela gente cuidado que assusta um pouquinho é muita informação tá em inglês e talvez você sinta dificuldade mas bora ali com calma que você vai ver que não é bicho de sete cabeças primeiro a gente vai ter que trabalhar na configuração desse jogo editando algumas informações que estão aqui e depois você vai trabalhar adicionando as questões né que pretende tá então vamos primeiro mexer com a configuração aqui do jogo beleza aqui pessoal vamos já clicar em editar que aí você vai ficar por dentro ó aqui tá a questão né ó sentiu dificuldade aqui tá talvez um inglês mais complicado clica aqui ó pra traduzir depois seleciona a opção português que aí já vem ó pergunta número de perguntas do teste quantas perguntas essa atividade vai ter no caso aqui tá 5 mas se eu quiser desenvolver uma atividade por exemplo com 10 15 20 enfim ele possibilita então vou deixar eu vou deixar um número pequeno só pra ficar fácil a minha criação vou colocar só 3 mas você antes de fazer atividades tem que já ter planejado quantas questões que vão ter e aí você vai ter que colocar no mínimo o tanto de questões aqui que adicionou se caso você colocar menos não vai conseguir dar sequência na na criação do jogo não aqui tá a ordem das perguntas se fica aleatório ou estático vou deixar estático aqui a porcentagem limite pra aprovação tá então dependendo do jogo pra conseguir vencer você pode definir quantas questões no mínimo o aluno vai ter que acertar aqui tá 50% você pode alterar né e se quiser colocar mais difícil né aumenta mais fácil você diminui beleza ok aqui tá limite de tempo né pra cada questão talvez seja interessante coloca aqui sim e aí você coloca o tempo em segundos pra cada questão né se caso não for o interesse coloca aqui não tá bom beleza feito isso clica em enviar a gente está configurando a primeira parte do jogo tá talvez você vai ficar na dúvida o que é esse danado de tipo um ponteiro aqui marcando é que é o seguinte a medida que você for criando o jogo isso aqui vai mexendo na hora que estiver no verdinho é porque você já já está apto pra poder publicar não falta mexer em nada tá vocês vão percebendo que a medida que for criando o jogo aqui isso aqui vai mudando legal essa primeira parte dos dados gerais já está configurada agora tem aqui a segunda parte feedback tá eu não vou mexer mas se caso você quiser adicionar o feedback clica aqui em editar clica em ativar beleza vou deixar do jeito que está e agora pessoal que vem a parte de adicionar questões talvez seja o campo mais importante você vai vir aqui adicionar e aqui o texto da questão e aqui as opções de resposta repara que vai vai treinando um pouquinho o inglês tá question questão as respostas certinho aqui pessoal tá algumas configurações mais avançadas e mostrando qual que é a assinatura que possibilita usar esses recursos no caso aqui eu tô mostrando apenas os recursos disponíveis no modo gratuito e que é um grande diferencial talvez se você tá usando ali o Kahoot o Booket o Wordwall você já percebeu que ele é meio limitado da quantidade de palavras que a gente pode colocar nas opções de resposta e também pra construir uma pergunta eu já tentei por exemplo pegar uma prova do Enem as questões da minha área eu sou professor de biologia então fui lá nas questões de biologia e eu tentei uma vez pegar as questões de biologia e colocar elas idênticas só dei um Ctrl-C e Ctrl-V nessas plataformas não funcionou porque é limitada a quantidade de palavras tive que resumir as questões aqui no EducaPlay tem um diferencial muito grande que a gente pode colocar questões longas com opções de respostas longas pode adicionar imagem pode adicionar áudio pode adicionar também vídeo isso é fantástico e tudo isso no plano gratuito pelo menos no momento de gravação do vídeo pode ser que eles alterem esse esquema tomara que não mas nesse momento isso tudo está disponível sem travar no modo gratuito legal né gente mas vamos lá vamos adicionar então questões vem aqui ó ADD bacana aqui primeiro eu vou colocar uma questão tem algumas que eu já coloquei em vezes passadas vou até aproveitar esse texto para ficar aí de exemplo e aí você vai colocar essa sua questão se quiser copiar de outra prova dá um ctrl c ctrl v funciona aqui tá pessoal uma sugestão na verdade uma crítica esse campo aqui de adicionar as questões ele é muito pequenininho a gente tem a visão só de uma parte e aí é complicadinho sabe você vê a questão como um todo principalmente quando é uma questão longa e principalmente se você precisar fazer alguma edição aqui ó você tem que ir mudando o curso até chegar na parte não tem um campo maior para poder visualizar um geral aqui da questão mas enfim nada que vai te impossibilitar de desenvolver o exercício também não só uma parte que talvez poderia ser melhor enfim vida que segue feito isso se caso você achar necessário pode colocar uma imagem tá vou colocar aqui ó só por demonstração clica ao lado de imagem escolher arquivo aí já vai abrir né tá abrindo aqui a minha pasta de downloads você vai acessar a imagem do seu computador vou pegar uma aqui mesmo dessa de downloads nem sei que imagem que é tomara que não seja uma coisa ruim mas ok já adicionei essa imagem tá o título dela aqui e ela vai aparecer embaixo da minha questão aqui tem os elementos de multimídia se caso quiser colocar vídeo áudio tem essa possibilidade tá pessoal colocar um vídeo aí você coloca aqui o URL do vídeo tá o link pode ser um vídeo lá do YouTube coloca aqui um áudio você pode fazer upload do áudio você pode gravar um áudio você pode inserir o áudio da forma que você achar melhor ou pode deixar sem nada tá bom muito bem aqui é pra ver se é obrigado a responder tá deixa eu até dar uma conferida não tenho certeza se é a tradução dessa palavra compulsória ó vem aqui insícone ó resposta obrigatória não sim exatamente tá eu gosto de colocar assim né poxa pelo menos chuta a resposta não pula não tá então deixo aqui aqui a maneira de responder aí o aluno terá que escolher entre várias opções tem algumas outras modalidades vou deixar essa primeira aqui tá aqui pessoal é um feedback você pode estar colocando também beleza vou deixar essa ok na hora que ele responde se ele errar aparece ali uma mensagem explicando isso enriquece a atividade tá pessoal bacana então ó essa primeira sessão é toda voltada pra gente elaborar a pergunta já preenchi tudo colocando a imagem o tipo aqui legal e a resposta vai aparecer depois calma primeiro você vai enviar essa pergunta clicando aqui neste campo verde ok pergunta foi enviada agora vai aparecer apareceu né um novo painel onde a gente vai estar inserindo as respostas e aqui você vai colocar as respostas já tem até uns textos se quiser adicionar uma imagem junto com a resposta é possível só clicar aqui aí você vai colocando beleza gente tô colocando umas aqui aleatórias se eu fosse escrever o texto né rapidinho não daria perceba que tem uma, duas, três, quatro opções de resposta pode adicionar mais por exemplo o Enem são cinco né dá até a letra é tem tem como sim eu vou mostrar daqui a pouco primeiro aparece essa opção de adicionar quatro você coloca quatro você depois vai escolher né qual delas está correta por exemplo vamos supor que a primeira que está certa então eu vou clicar aqui em S tá sim ela é a opção correta bacana aí eu vou lá e clico em enviar muito bem então a minha prova já tem uma questão ela está aparecendo aqui está com a correta em vertinho as incorretas em vermelho bacana como é obrigatório responder legal se eu quiser deletar essa questão basta clicar nesse primeiro ícone se eu quiser mudar a pergunta editar alguma coisa basta clicar nesse segundo e se eu quiser mudar aqui as opções de resposta basta clicar aqui vamos lá ah não isso aqui é para duplicar não não é essa a intenção perdão gente eu passei uma informação errada aqui é para duplicar esse segundo ícone sim esse aqui é para editar a questão a pergunta se caso eu quiser mudar alguma coisinha está disponível e aqui no caso para a gente alterar essa resposta a gente vem em add deixa eu ver se é isso mesmo sim ó lembra que eu falei que tem como a gente adicionar novas respostas por exemplo tinha quatro eu quero colocar mais uma colocar a quinta opção vou colocar até a sexta opção vamos ver se dá certo bacana cliquei clico em send vamos lá ver agora essa pergunta minha está com uma duas três quatro cinco seis opções de resposta isso é fantástico pessoal porque você pega as outras plataformas a Kahoot por exemplo possibilita só quatro opções de resposta aqui você tem esse recurso adicional e lembrando que a edição você pode fazer por aqui mesmo se eu quiser deletar uma vamos deletar essa pela última aqui clico na lixeira isso clico em ok dá uma atualizada e aquela opção sumiu tá e se eu quiser editar basta clicar aqui deixa eu ver isso cliquei naquele segundo ícone deixa eu mostrar novamente ao lado dessa lixeira esse segundo ícone e aqui eu posso editar o texto da opção de resposta bacana né gente aí está pronta uma questão o que a gente tem que fazer as outras né para fazer as próximas questões basta vir aqui em text question clique em add d e agora a gente vai começar a criar nossa segunda questão tá então vou seguir aqui o mesmo esquema fazer rapidinho um feedback clico em send criei o texto da questão agora eu vou colocar aqui as opções de resposta estou fazendo aqui do modo bem rápido tá pessoal bacana seleciono qual que é correta clico em send pronto adicionei a segunda questão lembra que eu configurei para colocar três repara que aqui já está subindo esse ponteirinho dizendo que está indo caminhando né para finalizar a atividade ó vou adicionar mais uma beleza clico em send enviei então já coloquei as três questões né conforme aquilo que eu planejei se caso quiser mudar de ideia volta aqui em editar e altera esse número o que que está faltando pessoal eu vou colocar algumas palavras chaves aqui neste campo ó vamos lá vamos só são questões sobre sei lá botânica botânica deixa eu enviar também uma palavra chave isso então já tem três palavras chaves já é o suficiente ficou verdinho tá bom mas o que que está faltando vamos clicar aqui em help isso pode acontecer com você também a gente parece aí que está faltando um marco mas a gente não sabe diretamente o que é clico aqui em help vamos lá vamos tentar traduzir isso aqui que talvez fica mais fácil de entender número de perguntas válidas você deve incluir pelo menos tantas perguntas válidas com as perguntas visíveis foram definidas no seu caso você definiu três perguntas visíveis e duas perguntas válidas aí aqui está colocando a quantidade ideal de questões é entre 10 e 20 recomendando pelo menos quatro vezes e no máximo de 26 algumas recomendações vamos mexer aqui nessa configuração desse painel inicial número de perguntas vou colocar aqui uma questão colocando menos ah tá o que está acontecendo pessoal como eu coloquei poucas questões não está pelo que a plataforma julga ser o ideal a quantidade de questões boa para desenvolver uma atividade tá então tem esse vezinho só que em amarelo beleza se eu tivesse colocado uma quantidade entre 10 e 20 que é conforme recomendado estaria tudo verdinho aqui e aí eu estaria autorizado para publicar a minha atividade tá bacana eu não vou ter tempo para fazer isso no momento da gravação do vídeo então eu vou mostrar uma atividade que eu já tenho pronta e com isso você já vai ter uma noção e dessa aqui já dá para ter uma noção também vamos clicar aqui em preview veja bem aparecendo a propaganda acho que vou ter que esperar um pouquinho para pular posso pular ok agora já começa o teste vou clicar aqui em começar repara tem uma pontuação em cima tem a pergunta o texto completo e aqui estão as opções de resposta vou selecionar uma dessas opções clico em seguinte como eu coloquei que a atividade só tem uma questão já está sendo finalizada vou colocar aqui em terminar como eu errei né a minha minha pontuação é 0% 0 pontos e aqui está o tempo no qual eu gastei para atividade cansar a atividade e aí está a mensagem que eu não alcancei porcentagem de resposta para atingir o objetivo que no caso seria 50% que eu configurei aqui no início essa aqui ficou meio vacadada que eu montei ali na correria durante a gravação então vamos conferir uma atividade que eu fiz mais certo deixa eu voltar aqui né clico neste ícone que fica no canto direito superior aqui eu tenho acesso às atividades que eu já desenvolvi beleza pessoal olha só aqui eu tenho esse que eu acabei de construir o teste aqui tem o que eu construí com o recurso da IA e aqui tem um quiz de biologia lá do Enem que eu fiz um pouquinho mais certo vamos dar uma conferida nela aqui certo aqui estão as perguntas e aí pessoal o que é interessante você tem uma noção de como que você pode publicar essa atividade e como que você pode compartilhar com seus alunos conferiu viu que está tudo ok se quiser fazer edições está aberto também tá pessoal você clica aqui neste lápis nesse ícone de editar e pode mudar perguntas opções de resposta pode mexer no jeito que você achar melhor clica em publicar beleza a atividade foi publicada legal volta aqui no seu painel em My Actives está aqui o exercício já publicado esses aqui são os que eu já publiquei do bacana ok 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 deixa eu ver qual é esse aqui do Biologia em 2018 se você quiser compartilhar esse exercício com seus alunos clica aqui neste ícone e aí você vai copiar o link enviar esse link para o e-mail da turma para o site da escola ou então para o grupo da turma do WhatsApp o aluno vai acessar o link e vai abrir exatamente essa página aqui e aí ele já pode clicar em começar e aí já vai abrir uma contagem se caso quiser maximizar a tela basta clicar aqui nesse espaço e aí o aluno pode começar a fazer a atividade legal né bacana deixa eu te mostrar outra possibilidade também desse site vou clicar aqui em fechar vamos fechar aqui essa atividade outra coisa talvez você quer criar um desafio né para todos os alunos estarem fazendo atividade e ver aquele que tem uma pontuação melhor tipo o esquema lá mais tradicional das plataformas né de atividade gamificada como Kahoot e Bookt só clicar nesses três pontinhos clique em Create Challenge bacana e aí perceba que está aparecendo atividade aqui do lado e perceba que está aparecendo um código de PIN clique aqui nesse ícone de interrogação e aí vai estar aparecendo o site que o aluno tem que acessar para poder participar desse desafio é game.educaplay.com copia né esse o aluno vai acessar pode acessar pelo notebook pode acessar também pelo celular certo uma vez que ele acessou vai abrir essa página e aqui ele vai ter que inserir o PIN que está aparecendo na tela principal do professor o PIN nesse caso é 197783 o aluno vai inserir esse PIN aqui nesse espaço e vai clicar em Enter feito isso ele já poderá começar a atividade só clicar aqui em começar e aí ele vai responder as questões e à medida que a turma for acessando e respondendo essas atividades vai aparecer aqui ó o professor clicando em View for Results and Play vai aparecer um painel uma tabela contendo todos os jogadores o tempo que cada um gastou e a pontuação que cada um tem e a posição conforme for essa pontuação legal né gente podendo até exportar isso para o Excel só clicar aqui bem interessante com isso cria um ambiente saudável competitivo e estimula os alunos ainda mais para estar realizando o jogo aprendendo conteúdo e consequentemente tendo uma melhor pontuação e vencendo aqui essa atividade gamificada legal aí que está a magia da gamificação na educação muito bem ficou um vídeo longo obrigado por ter assistido até aqui se caso você tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários lembrando também que eu já desenvolvi dois cursos voltados para ajudar os professores um se chama Aulas Incríveis com Prezi é um curso voltado para professores que querem aprimorar suas habilidades na construção de apresentações principalmente professores que têm dificuldade aqueles que talvez não saibam nem ligar o computador direito faça esse curso que eu vou te ensinar um passo a passo de como desenvolver apresentações de alta qualidade beleza gente do início até em fases mais avançadas outro curso também muito legal ele é voltado para professores que querem fazer prova mais rápido corrigir mais rápido e aumentar a qualidade das questões olha que combo olha que combinação perfeita o nome desse curso é melhores estratégias para o professor construir suas avaliações agilidade e inovação clica no link que está aqui na descrição para mais informações e fique por dentro eu tenho certeza que vai otimizar muito esse trabalho que é importante e meio chato às vezes tá joia beleza igual falei né dúvidas coloca aqui nos comentários espero ter te ajudado com esse conteúdo valeu demais e tchau sim